Ladainha dos Santos Anjos de Deus Deus Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós Santa Maria, rogai por nós Santa Mãe de Deus, rogai por nós Santa Virgem das Virgens, rogai por nós São Miguel, que sempre fostes o defensor do povo de Deus Rogai por nós São Miguel, que precipitastes do céu a Lúcifer com seus cúmplices rebeldes Rogai por nós São Miguel, que lançastes no fundo do inferno o acusador dos nossos irmãos Rogai por nós São Gabriel, que manifestastes a Daniel a visão divina Rogai por nós São Gabriel, que preanunciastes o nascimento e o mistério de João Batista Rogai por nós São Gabriel, que fostes o mensageiro da encarnação do Verbo Divino Rogai por nós São Rafael, que levastes e trouxestes Tobias a salvo Rogai por nós São Rafael, que expulsastes o demônio de Sara Rogai por nós São Rafael, que devolvestes a vista a Tubite Rogai por nós Santos anjos Rogai por nós Santos anjos, que estais sobre o solo excelso e elevado de Deus Rogai por nós Santos anjos, que cantais continuamente a Deus Santo, Santo, Santo Rogai por nós Santos anjos, que dissipas as trevas Iluminai nossas mentes Rogai por nós Santos anjos, que anunciais aos homens as coisas divinas Rogai por nós Santos anjos, que recebestes de Deus a guarda dos homens Rogai por nós Santos anjos, que sempre contemplais a face de Deus Pai que está nos céus Rogai por nós Santos anjos, que vos alegrais com a penitência de um só pecador Rogai por nós Santos anjos, que futigastes com cegueira os inimigos de Deus Rogai por nós Santos anjos, que tirastes ló do meio dos pecadores Rogai por nós Santos anjos, que subis e desceis pela escada de Jacó Rogai por nós Santos anjos, que no monte Sinai entregastes a Moisés a lei divina Rogai por nós Santos anjos, que no nascimento de Cristo anunciastes a alegria aos homens Rogai por nós Santos anjos, que servis a Cristo no deserto Rogai por nós Santos anjos, que levastes Lázaro até o seio de Abraão Rogai por nós Santos anjos, que vos sentastes com vestes brancas junto ao sepulcro de Cristo Rogai por nós Rogai por nós Santos anjos, que na ascensão de Cristo ao céu Aparecestes aos seus discípulos Rogai por nós Santos anjos, que a vez de preceder a Cristo Quando vier julgar com o sinal da cruz Rogai por nós Santos anjos, que a vez de reunir os eleitos no fim dos tempos Rogai por nós Santos anjos, que a vez de separar os maus do meio dos justos Rogai por nós Santos anjos, que apresentais a Deus as preces dos que oram Rogai por nós Santos anjos, que assistis os morimbundos Rogai por nós Santos anjos, que conduzis aos céus as almas dos justos purificadas de toda mancha Rogai por nós Santos anjos, que pela virtude de Deus realizais prodígios e milagres Rogai por nós Santos anjos, que sois enviados em ministério aos herdeiros da salvação Rogai por nós Santos anjos, que cuidais até da Babilônia Mas deixais ir embora Quem não quer vosso cuidado Rogai por nós Santos anjos, que fostes constituído sobre os reinos e províncias Rogai por nós Santos anjos, que desbaratais muitas vezes os exércitos dos inimigos Rogai por nós Santos anjos, que libertais muitas vezes os servos de Deus dos cárceres e outros perigos da vida Rogai por nós Santos anjos, que viestes muitas vezes consolar os mártires em seus tormentos Rogai por nós Santos anjos, que costumais guardar com peculiar cuidados prelados da igreja Rogai por nós Santos anjos Rogai por nós Rogai por nós Todas as santas ordens, os espíritos bem-aventurados Rogai por nós De todos os perigos por vossos santos anjos Livrai-nos, Senhor Das incídias do diabo Livrai-nos, Senhor De toda heresia e cisma Livrai-nos, Senhor Da peste, da fome e da guerra Livrai-nos, Senhor Da morte súbita e desprevenida Livrai-nos, Senhor Da morte eterna Livrai-nos, Senhor Pecadores que somos Nós vos rogamos Ouvir-nos Por vossos santos anjos Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que nos perdoeis Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que nos favoreçais Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Governar e conservar Vossa Santa Igreja Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Proteger o sumo pontífice De todas as ordens Eclesiásticas Rogai por nós Para que vos digneis Conceder aos reis E príncipes Cristãos governantes A paz verdadeira Rogai por nós Para que vos digneis Dar e conservar Os frutos da terra Nós vos rogamos Ouvir-nos Para que vos digneis Dar a todos os fiéis Defuntos O descanso eterno Nós vos rogamos Ouvir-nos Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvir-nos Senhor Cordeiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós Senhor Senhor Tende piedade de nós Cristo Tende piedade de nós Senhor Tende piedade De nós Bendizei o Senhor todos os seus anjos Poderosos em força, executores de suas ordens Prontos para obedecer a sua palavra Oremos Deus, que com ordem admirável Distribuí os ministérios dos anjos e dos homens Concedei propício que a vossa vida seja protegida Pelos ministros que vos contemplam sempre no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que convosco vive reina E a Deus pelos séculos dos séculos Amém Sobre a vossa proteção, ó Virgem Maria Recorremos e pedimos a vossa bênção E não nos abandoneis em nossa via Amém 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 E aí